Essa traçada é criminal aí Uou, 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 uou Vai bater, ai vai bater Acho que vai bater ... ... ... ... ... ... Para o mais rápido rápido no tráque! Oh, ele está morto. Oh, shit! É muito impressionante. Oh, eu tenho P10 também. É tudo bem. Minus o... E aí! Eu caí. E aí! Diz número 3 também disse... Everyone just pass me, please. I'm here for the safety rating. E aí, isso é Rookie Ready Cross. Não é para o safety rating. Oh, isso vai acontecer! 2... Eles estão jogando com oito! Eles estão jogando com oito! Mas eles já foram jogando antes. Oh, eu estou... Oh, oi! O que é que ele está fazendo? O que é que ele está fazendo? O que é que ele está fazendo? Não, não. Não chega, eh? São cinco voltas e não se chega. Oh, 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 oh! Vamos a calmar-no. Zaza no ahorro e chegou. Ah, pois igual he calculado mal. Vamos a calmar-no, eh? Oh, oh, oh! Dios! Que miedo todo! Wait, you... You can't just do that and then brake. Slow down, slow down, slow down. GG. What? Slow down, slow down, slow down, slow down. Slow down, slow down. Good. So, brakes. Maybe. Gaining all the car in front. Gaps now. Zero. And one, four. Watch your speed limit in pits. I'm not climbing to the pits. Looks like the leader has gone off in La Sauce. There's an incident in the chicane. Oh, my goodness! What the fuck? Clear right. Clear right. On your right. Clear right. Well, there goes four extra points. Clear right. 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 I can turn it up a little bit for now, but it's still not going to be very low. Yeah, that's, yeah. Crunch. Where's he going? What? Okay. Okay. That literally just happened. Like, I was going to try and shove it down in front of him and then he's like, Nope, he put his front in there, which is kind of a surprise for me. Oh my God. Go, go, go. Avoid, avoid, avoid. Oh my God. Go, go, go. OHHHHHHHHHHHH. Oh my God. Oh my God. What? O que?